Eu encontrei você de surpresa e não percebi que a minha vida mudaria para sempre. Eu vi você parada lá, sem saber que prestava atenção. Havia algo especial no ar. Sonhos são minha realidade. O único tipo de fantasia real. Ilusões são coisas correntes. Eu tento viver nos sonhos. Que parecem como se pudessem acontecer. Sonhos são minha realidade. Um tipo diferente de realidade. Eu sonho com o amor à noite. E amar parece ser perfeito. Embora seja somente fantasia. Se você existe mesmo, meu bem, não resista. Mostre-me um novo jeito de amar. Diga-me que é verdade, vai. Me mostre o que fazer. Eu sinto algo especial por você. Sonhos são minha realidade. O único tipo de realidade. Talvez minha tolice tenha passado. Talvez agora, finalmente. Veja como a coisa pode ser de fato. Sonhos são minha realidade. Sonhos são minha realidade. Eu encontrei você de surpresa. e não percebi que a minha vida mudaria para sempre. Diga-me que é verdade. Sentimentos que são novos. Eu sinto algo especial por você. Sonhos são minha realidade. Um mundo maravilhoso onde eu gosto de estar. Ilusões são coisas comuns. Eu tento viver em sonhos. Apesar de ser apenas fantasias. Sonhos são minha realidade. Eu gosto de sonhar com você perto de mim. Eu sonho com amor a noite toda. E te amar parece ser muito bom. Talvez essa, essa seja a minha realidade. Eu amo essa realidade. Eu gosto de ser muito bom. Eu amo. Eu amo. Legenda Adriana Zanotto